Ali na frente tem o Tiranossauro Rex, eu estou me aproximando aqui cautelosamente, ele tava tomando água agora e tá seguindo, opa, olhou pra trás, ó, mandou um grito agora, vou chegar perto dele aqui, bem na manha, dar uma mordidinha no calcanhar, só pra zoar, ele tá parado agora, olhando pro lado, não sei o que ele tá querendo fazer, mas eu vou seguindo aqui, vamos correr agora, bora, 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 acelerando, nem me viu, ó, nem me viu, ó, não vai nem saber o que vai acontecer, chegando aqui, ó, mordi, aí errei eu acho, mordi, ameaçar ele, mandou ameaça, mandou ameaça também, o cara nem deve ter sentido isso, vamos de novo, bora, bora, tá indo embora, o cara ignorou nossa mordida, o cara ignorou aqui, ó, vou dar um pulão, eita, aí, opa, 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 mordeu, calma cara, amigo aqui, ó, amizade, é só uma beliscadinha, é que tinha um carrapato na tua perna ali, eu queria tirar, amigo, amigo, ó, ameaçou, ó, ele não tá gostando, ó, ele não tá gostando, já mandou uma ameaça, acho que ele tá ficando brabo, ó, vamos de novo, bora, incomodar mais uma vez aqui, peraí, 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 aí, mordi, eu tenho que cuidar pra não pisar em mim também, eita, 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 aqui, ó, ia, se abaixou, ai, não, 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 brincadeira, brincadeira, cara, brincadeira, foi sem querer querendo, é brincadeira aqui, ó, amigo, brincadeira, meu, não, 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 tá indo, tá indo, tá indo Eu achei que eu já era agora Meu coração quase saiu Que isso, cara, não sabe brincar Só uma mordidinha Tá indo embora agora Vamos deixar ele embora? É, gostei desse Tiranossauro Rex Gostei Cara simpático, gente boa Tá indo embora agora, pode ir, vai Vou ameaçar ele Isso aí, vamos deixar o cara ali Vou mandar uns gritos aqui porque eu tinha escutado o Velociraptor Pra esse lado Vou ver se eu encontro esse outro meliante Ele tava por ali, no meio do mato Vou saltar agora Pulei, consegui chegar aqui Tamo tranquilo, vambora Vamos ver se ele responde Opa, escutei aqui a amizade Ele mandou amizade por aqui Vamos pra cá, vamos pra cá Vambora Por aqui, é pra cá Vou dar um grito pra ele Ele tá aqui Ali, tô vendo Opa E aí, brother Mandar amizade Ó, amigão Sabia que tinha um Velociraptor por aqui Eu tinha escutado ele antes Ó, ele tá indo pra onde? Volta aqui, cara Tá querendo ir aonde? Amigo, ó Brother Eu vi o Tiranossauro Rex agora há pouco Então eu não recomendo o Tudor ser pra lá Pode ser meio perigoso Sei lá, ele pode querer te caçar Não te conhece Comigo ele já conhece Ele é meu brother já Ai não, não, não Brincadeira, brincadeira, cara Brincadeira Tem alguma coisa aqui? E aí? Fale Que isso? O cara me mordeu O cara me mordeu, véi Ainda bem que ele errou Ó, tá me ameaçando Ah não, volta aqui Ah, vou morder Toma, acertei Acertei? Não Aí, tá vindo, tá vindo Ah, acertei de novo Ah, ele me acertou agora Ah, mas tô de boa ainda Até ali, até ali Bora, bora Ah, agora peguei Cadê ele? Ali, ó Tá vindo Ah Eita Eita, difícil, galera Acertei Ah, agora pegou Não é possível Aqui, ó A gente só me mordeu Ele errou Toma Eu acertei Não pegou? Caraca, é muito rápido Não é à toa que eu vou ser apto É Engraçadão você, hein, palhaço Tá, agora eu tô Tela 2 Tá chegando aqui Desviei Toma, acertei Agora pegou Que eu escutei Deu um gritinho do Edor, né? Ele tá agachadinho Que isso, cara Olha, eu achei que a gente era amigo Eu amava você Eu achei que a gente era amigo Ah, caiu Aê Ha, ha Consegui eliminar aqui Numa batalha feroz De Velociraptor Tá aqui caído agora Toma essa Toma essa Eu vou até comer tua carcaça agora Só pra mostrar A agressividade Velociraptoresca Vamos comer Isso aí Degustando mesmo Que a gente aqui é carniceiro A gente só atacar Eu só te ataquei na verdade Porque tu me atacou Eu nem ia te atacar Aí de repente tu me dá umas mordidas Qual é que é? Vamos deixar a carcaça dele agora pra trás E vamos seguir num riozinho aqui Porque eu já tô precisando tomar água Já tá ali na metade Então Como vocês podem ver ali E opa Acabei de me recuperar aqui Perfeito Vamos acelerar aqui Correr Aqui na frente tem um laguinho Daí a gente já toma água E seguimos viagem Procurando outros Velociraptors E espero que eles sejam amigáveis dessa vez Vou dar mais uns gritos aqui Eu só achei esse Raptor aí Porque eu tinha escutado ele antes Ó, a gente já cansou Eita nossa O bom é que eu já tô recuperado da batalha Então Caso a gente queira Atacar aí filhotinhos Ou algum outro dinossauro De outra espécie juvenil Sei lá A gente vai poder Incomodar né Pelo menos Porque a gente não é tão forte assim Aqui Tomar um pouquinho de água Descansar E vambora Tá quase galera Tá quase Ainda tô machucado Mas É de boa Aí Já posso ir correndo Vambora Eu acabei subindo aqui o rio E já estou enxergando ali ó Tem o Uta Eu acho que é uma carcaça de Uta E tem o Uta filhote também Ele tá gritando bastante Vou mandar amizade pra ele Chegar correndo aqui Chegar ali na carcaça Porque a gente pode saboreá-la Eu não sei se é o pai dele Acredito que seja até Coitadinho Tá abandonado aqui E a tua família cara Tem outros por aqui Vou ter que cuidar Porque os caras podem vir aqui E me ameaçar Pô é que esquisito né Tipo tem uma carcaça aqui De um Uta adulto Solitária Manda amizade Mais amizade Eu não sei se Possivelmente Esse Uta aqui Foi capturado Por algum dinossauro grande Aí o dinossauro grande Deixou a carcaça Ou o cara faleceu De fome Não sei Realmente Amigo aí o Tinha Porque o Tinha é da cor ó É pretinho Também é igual véi Vou chegar e comer Também preciso me alimentar aqui cara Desculpa Tu pode? Tu deixa eu me alimentar? Tá mandando amizade direto Ele tá com medo É que eu sou carniceiro né E a gente caça filhote também Você vai me matar? Então ele meio que tá com medão Eu já tô precisando tomar água De novo Ê barriguinha Toda hora precisando tomar água né Vamos abastecer aqui um pouco Pelo menos Aí já tá de boa Manda amizade pra ele Chegar aqui ó Ó o cara saiu Calma Uta Eu já tenho comida aqui ó Calma Tá nervoso Ó tô me alimentando aqui ó Fica tranquilo Não vou te caçar Eu vou sair pra cima dele Aí Só pra assustar Brincadeira Brincadeira Não vai embora Ah ele tá indo embora agora Ah fiquei triste véi Mas eu não sei se é o pai dele Eu não sei Olha ele ó Eu não sei se é Porque tipo Só tem o Uta aqui Sabe abandonado De repente nem é E tipo Ele achou a carcaça aqui também Ó Assaltou ali ó Caraca Velocidade do menino É rápido hein Vou assaltar também ó Brincar com ele Pra mostrar que eu não sou agressivo Aí ó Brinquei na água também cara Viu ó Sou de boa Tá Vou até deixar com a carcaça aí Pode ficar Vou embora Ó ele voltou ali pra carcaça mesmo Vamos sair Deixar alimento pra ele Vambora Explorar este continente Esta ilha gigantesca Porque ainda temos muito O que explorar O sol já está se pondo agora Pelo que dá pra ver daqui E eu estou seguindo reto Rumo ao riozinho Que tem aqui na frente Até porque eu tô precisando Tomar água Mais uma vez Como vocês podem ver Caraca galera Nossa barriga aqui Ela não segura Ela não segura Precisa tomar água Toda hora Eu também tô precisando Me alimentar Eu já dei uns gritos aqui Mas infelizmente Nada de Velociraptor Gritar pra gente Nem outros dinossauros Então a gente tá sozinho aqui Pelo que dá pra ver Infelizmente né Mas fazer o que? É a vida Eu vou atravessar Pro outro lado ali Vou acelerar até Cara a correnteza Monstra aqui ó Pode levar qualquer dinossauro Mas a gente é exímio nadador Aqui é Velociraptor nadador mesmo Quer ver ó Ó a velocidade Se liga Caraca Atravessando aqui É a velocidade da luz Agora tá dificultando Vamos Nada Chegando aí ó Pronto Caraca galera Respeita Ó a velocidade Nadadora da gente E eu vou subindo aqui ó Usando a máxima velocidade Também E a gente vai ficando Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertindo Logicamente vou seguindo aqui ó Correndo Rumo Ao infinito Pra ver aonde a gente vai chegar Tem umas plantinhas aqui ó Pode ter de repente Herbívoros por aqui É verdade Geralmente tem também Então vamos cargar o olho E tentar catar até um ninho Sei lá Mas bom Valeu a todos Não esqueça aí de ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Que é muito importante Eu friso isso bastante E acabei de escutar um Avaceratops Agora Mas Avaceratops Pra gente não é nada Porque a gente caça filhote agora A gente caça até adulto Até tirando o Sororrex Que a gente domou no começo A gente é brabo galera É brabo Não não Calma irmão Não é assim Mas valeu mesmo Muito obrigado E fui Dando os gritos Aqui ó Pra chamar atenção Valeu Música 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 Música